Se você prestou serviço militar e entrou para a reserva recentemente, precisa se apresentar entre 9 e 16 de dezembro para atualizar seus dados. É o ESAR, Exercício de Apresentação da Reserva. Um compromisso que se repetirá pelos próximos 5 anos, sempre em dezembro. Procure seu quartel ou faça o cadastro pela internet. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Ministério da Defesa. Governo Federal.